Minasam, ohayou, konnichiwa, konbanwa, irashai mase, bitch desu Gingin, gira gira, yoroshiku né? Seja muito bem-vindo ao canal da Chapinha Colorida Creme dental em gel close-up, Lick Fresh, Red Hot Mais detalhes logo após a vinheta, suri dewa ittemimashou, starto patan Creme dental em gel close-up, Lick Fresh, Red Hot 100 gramas, preço R$ 5,49 Ação anti-baqui, hálito fresco por até 12 horas Indicado para cuidado com seus dentes É uma pasta de dente líquida com sabor intenso Que ainda te deixa com o hálito 3 vezes mais fresco Sua fórmula possui flúor, um mineral extremamente importante Para a formação dos dentes e prevenção de cáries Ingredientes de enxaguante bucal Que ajudam a eliminar até 99,9% das bactérias causadoras de cáries Além de conter cristais microchine Olha o barulhinho da máquina serrando a madeira É o meu editor, está cortando as madeiras para fazer a cadeira Que contribuem para diminuir o amarelamento dos dentes E sua embalagem é prática e é portátil Para você levar na necessaire bolsa e mochila É um pequenininho ideal para prevenir as cáries E proporcionar um hálito fresco, intenso, com cristais e microchine Sua fórmula ajuda a deixar seus dentes mais brancos a cada uso E bora, bora abrir, né? Hum, cheirinho é bem refrescante Olha Vermelhinho Cheio, bom Hum Bom, hein? Hum Eu gostei Refresca, hein? Hum Refrescante, né, Pipi? Né, meu Pipi? Hum Pipi Ó, meu Pipi Eu gostei, hein? Muito bom Refrescou Olha o barulhinho da serra É o editor serrando a madeira Está preparando para fazer mais cadeiras Gostou? Então, deixe seu like Se inscreva no canal Ative o sininho para ser notificado E comente abaixo Olha o barulhinho da serra Agora... É o barulhinho da serra O barulhinho da serra É o barulhinho da serra Na, eita? É o barulhinho da serra Mesmo que ainda À, eita? É o barulhinho da serra O barulhinho da serra Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma